É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá, minha família angelical. É com muito amor e gratidão que damos as boas-vindas a todos vocês que estão se juntando ao nosso canal Três Arcanjos. Você que se inscreveu, você que compartilha os nossos vídeos, você que comenta, que sempre deixe o seu like. Gratidão. Que São Miguel Arcanjo e todos os Anjos Celestes te abençoe. Eu, Li Falcão, em nome do canal Três Arcanjos, agradeço imensamente a sua participação nessa família. Hoje vamos orar a São Miguel Arcanjo, a São Rafael e Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Esse trio poderoso para a combate das maldições de gerações. Pedindo libertação para as famílias e para cada pessoa que sofre com essa dor profunda de traumas vindo de gerações. Carregamos muitas dores dos nossos antepassados, muitos traumas e muitas vezes isso nos bloqueia, isso nos atrapalha na nossa convivência, no nosso trabalho, na nossa busca para o crescimento espiritual. Então hoje nós vamos orar a esse trio forte, essa oração de poder e de cura, de libertação. São Miguel, São Rafael e Nossa Senhora dos Anjos. Juntos, combatendo todo o mal da hereditariedade na sua vida. Amém. Anjo do mal, levantamos nosso escudo de fé contra ti e te resistimos com a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus que proclama o teu julgamento como falso Deus, acusador e afligidor dos filhos do Altíssimo. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora dos Anjos e São Rafael Arcanjo, anunciamos que estão destruídas as tuas obras em nossas vidas e na vida dos nossos familiares, companheiros de equipe, servos de ministério e de toda a nossa hereditariedade, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nesse momento faço o sinal da cruz novamente. Rejeitamos e quebramos todas as pragas malignas, maldições, encantamentos, rituais, poderes psíquicos, obras de feitiçaria enviadas para derrotar ou destruir nossa vida e nossos propósitos, nossas missões. Anunciamos que estão destruídas as tuas obras em nossas vidas e na vida dos nossos familiares, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Resistimos a todos os poderes demoníacos enviados contra nós por quem quer que seja. Ordenamos a todos os poderes do mal que voltem imediatamente para o lugar de onde vieram. Em nome de Jesus Cristo, abençoamos os que nos amaldiçoaram. Enviamos o Espírito Santo a eles para que os convença de seus pecados e os leve para a sua luz e os envolvam com a sua misericórdia, a misericórdia do Deus vivo. Assim seja, em nome do Senhor Deus Jesus Cristo. Amém. Coração de Cura da Árvore Genealógica, por Padre Gustavo Jamute Amado Pai, eu venho diante de vós como vosso filho, como vossa filha, com grande necessidade de vossa ajuda. Tenho necessidades de saúde física, emocional, espiritual e interpessoais. Muitos dos meus problemas foram causados por minhas próprias carências, negligências e faltas pelas quais humildemente peço o vosso perdão, Senhor. Mas também peço vosso perdão pelos erros dos meus ancestrais, cujas falhas deixaram seus efeitos em mim, em meu corpo, na minha mente e no meu espírito. Sanai-me, Senhor, de todas essas desordens no amor. Com vossa ajuda, perdoa cada um, especialmente aos membros vivos ou mortos da minha árvore genealógica, que direta ou indiretamente ofenderam a mim ou aos meus entes queridos, de alguma forma, ou aqueles cujos erros significaram nossos sofrimentos ou desordens presentes. Em nome do vosso Filho Divino Jesus e pelo poder do Espírito Santo, vos peço, Pai, liberta-me a mim e a toda a minha árvore genealógica da influência de repetir nossos erros, incluindo os adotados e parentes próximos por extensão de todo o laço contaminador. Por vossa preocupação amorosa por mim, amado Pai, e pela proteção com o sangue de vosso precioso Filho Jesus, vos peço que estenda a vossa mão sobre mim e sobre meus parentes vivos e mortos, curai qualquer efeito negativo transmitido através das gerações passadas e evitai os efeitos negativos nas gerações futuras de minha árvore genealógica. Eu, simbolicamente, coloco a cruz de Jesus sobre a cabeça de cada pessoa de minha árvore genealógica e, entre cada geração, vos peço que permita ao sangue purificador de Jesus purificar as linhas sanguíneas da minha linhagem familiar. Colocai vossos anjos protetores acampados ao redor de mim e permita que o amado Arcanjo Rafael, patrono da cura, administre o poder de vossa cura divina sobre mim. Permita também que o Arcanjo Miguel venha com o seu poder de proteção e transmita esse poder na minha vida e também que sua Mãe Maria Santíssima venha, com sua intercessão poderosa, me libertar de todas as amarras dos meus antepassados, incluídas as áreas de incapacidade genética. Dai poder especial aos anjos da guarda dos membros de minha família para protegerem, sanarem, guiarem e fortalecerem cada um em todas as suas necessidades. Permita que vosso poder de cura seja liberado nesse instante e que continue tanto quanto vossa majestade o permita. Na minha árvore genealógica, Senhor, restituí todos os laços por um fio de luz santa de amor familiar e permita que haja uma relação ainda mais profunda contigo, Senhor, e por meio do Espírito Santo com teu Filho Jesus. Permita que a família da Trindade Santa chegue à minha família com vossa afetuosa, calorosa, amorosa presença, de maneira que a minha família possa reconhecer e manifestar o vosso amor em suas relações. Todas as minhas necessidades, conhecidas e desconhecidas, as incluo neste pedido. Amém. Oração à Nossa Senhora dos Anjos para a cura das gerações. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebestes de Deus, o poder e a missão de esmagar a cabeça da serpente, humildemente vos rogamos, enviai vossos santos anjos para que as vossas ordens protejam-nos de todos os males, ajudando-nos a combatê-los por toda parte. Quem, como Deus, santos anjos e arcanjos, defendem-nos e guardai-nos. Ó Maria, Rainha dos Anjos, mandai a São Miguel defendermos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo. Ó Maria, Rainha dos Anjos, curai nossa ancestralidade, curai todos os traumas do passado, nos liberta das amarras das gerações, dos traumas, das crenças, das dores, das palavras de ofensa, dos maus tratos, de tudo aquilo que carregamos como lixo emocional em nossas vidas. Mãe Santíssima, querida Rainha dos Anjos, intercede por nós. Amém. Oração a São Rafael Arcanjo para a cura das maldições de gerações. Glorioso Arcanjo São Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir de guia na peregrinação dessa vida, para nos defender contra as ciladas do demônio e para curar as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo. Nós te invocamos hoje para pedir sua poderosa intercessão na cura dos maus hereditários, das doenças que vêm dos nossos antepassados, seguros de que alcançaremos o vós, a graça para a nossa vida e para a vida de nossas famílias, a graça singular que dispensastes na santa casa de Tobias. Bem sabes, piedoso Arcanjo, que nossa viagem do tempo à eternidade está cercada de perigos e que o demônio, como um leão ruge, nos persegue para causar profundas feridas nas nossas almas, até apagar delas, se for possível, a luz salvadora da fé. Vim depois em nosso auxílio e dignai ser nosso inseparável companheiro. Dirigi nossos passos ao caminho dos mandamentos divinos, fazendo que nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade, procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor nosso espírito. Afasta da nossa vida, querido Arcanjo, todos os males dos nossos antepassados, todas as maldições enviadas pelas nossas gerações passadas. Querido Arcanjo Rafael, cura, liberta, tu és o anjo da saúde, traz a saúde para a nossa vida, nos libertando de tudo aquilo que não vem de Deus. São Rafael, Arcanjo, rogai por nós, não nos abandoneis, pois, ó Santo Arcanjo de Deus, vigiai ao nosso lado, para que nossos passos sejam sustentados por vós, todas as vezes que nos sentamos sozinhos, desfalecidos, na penosa e difícil jornada da vida. quebrai todo o ciclo de maldade, de maldição e de inveja que cerca a nossa vida. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo para a quebra das maldições de gerações. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo. Principalmente, querido Arcanjo Miguel, hoje te peço que quebre, afaste, rompa da minha vida tudo aquilo que veio através da minha hereditaridade, todo o mal enviado, mandado à minha descendência, todas as maldições mandadas para a minha família, avós, bisavós, antepassados. Cura a minha linhagem, limpa com o sangue poderoso de Cristo. Afugentai da minha presença todo o mal e todo o ataque e toda a cilada do inimigo. Com sua poderosa espada azul, querido Arcanjo Miguel, derrota todas essas forças malignas que sempre rondaram a minha vida e a minha família. Iluminai os nossos caminhos, purificai a nossa estrada, limpai o nosso passado com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protege-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Encerramos esse momento de oração, deixando o nosso espírito muito leve, o nosso coração muito tranquilo, na certeza de que toda a hereditariedade, toda a maldição de gerações, está agora purificada e limpa em nome do sangue de Jesus. São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora dos Anjos e São Rafael Arcanjo, juntos, o trio da força e do combate, limpam a nossa vida, curam a nossa história, limpam a nossa aura, purificam a nossa genética. De agora em diante, olhe para a frente, siga o seu caminho na certeza de estar limpo, de estar limpa e em paz. Deus é a nossa força, Deus é a nossa coragem, Deus nos sustenta e nada, nenhum mal é maior do que o poder de Deus. Assim seja. Estivemos, estamos e sempre estaremos reunidos no canal Três Arcanjos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.